Eu jamais imaginei Viver um grande amor Depois que te encontrei Tudo se transformou Você me fez sorrir Pois toda dor sumir A paz me encontrou Eu não pude incomodar Mas foi a emoção A força desse olhar Abriu meu coração Foi como despertar Foi como renascer Foi como estar no ar Já sinto seus olhos ao meu pé E eu não consigo esperar Só como isso não me aceitar É como sonhar Eu posso apaixonar Tudo sem regra Hoje eu aprendi O que é amar Nosso amor será Cozifão no ar Como as nuvens que eu não sei Para Eu quero viver de amor Junto com você Eu escondi para ser doido Querer nosso amor Cozinhar no mar Como as nuvens que eu não sei Eu quero viver de amor Junto com você Eu sei que você quer ser meu bem Querer Não apague a luz Deitar meu lado E me seduz Ao meu pecado Não tenha medo Tome cuidado Fazer amor É tão gostoso, apaixonado Apague a luz Com intimidade O corpo conduz Qual é a verdade Faz dos meus sonhos Realidade Vem meu amor Apague a luz Fique à vontade Me abraça Me beija Me ama Adore Seu carinho Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Apague a luz Apague a luz Seu carinho Seu carinho Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Seu carinho Me abraça Me abraça Me abraça Me abençâ Me abraça Ação, ação, está aí para o gesto, pra lá, pra lá, no meio dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, eu só penso e desejo Hoje eu só quero pedir a mim e me pedir Hoje eu só quero pedir a mim e me pedir Hoje eu só quero pedir a mim e me pedir Hoje eu só quero pedir a mim e me pedir Abrir a porta do dia, gadar sem pedir licença Sem parar pra pensar Só em andar legal Ficar sorrindo à toa Sou frio pra qualquer pessoa Avar sem rumo da rua Pra viver e pra ter Não é preciso muito mal Aversão, aversão Está em cada gesto Tá no ar, tá no ar Comigo com seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho simples desejos Hoje eu só quero mentir assim Hoje eu só quero perdia de mim Hoje eu só quero perdia de mim Hoje eu só quero perdia de mim Espero que o dia termine bem a todos vocês Já começou gostou Está começando bem Não tem como acabar nada A energia agora é outra A energia agora é outra